Cara, essa frieza é uma parada que você tem que ter em live, porque, mano, absolutamente qualquer coisa pode acontecer. É porque live é o literalmente quem sabe fazer ao vivo, né? Sim, exatamente. É literalmente quem sabe fazer ao vivo. Ó, a gente mesmo já passou por vários pay-in lives já, né, Fê? Mano, e assim... Coisa que tinha que resolver na hora ali, hein? Você chega quatro horas antes da parada da... Pra deixar tudo... Testa tudo bonitinho. Testa tudo. Tá, puta, tudo bonitinho. Internet tá linda. Faltando um minuto pra entrar ao vivo, começa a dar pau em tudo. A bilha do lapela estufa, a câmera começa a dar glitch, o cabo dá mau contato. Hoje eu já tô muito mais experiente com live, eu já fico mais tranquilo. Mas a gente fazia live, mano, eu e a Pri, a gente faltava se bater, velho, de nervoso. Ficava em choque, né? Porque, mano, ficava muito estressado, muito nervoso. Sim. Porque live é foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.